Olha A noite fria Em seus braços Meus problemas esqueci Olha A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra distrair Eu senti saudade de você Olha Olha Eu precisei do seu carinho Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais me esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu sei Eu sei Que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu posso me arrepender Eu quero Eu quero Que você não pense em nada triste Pois quando o amor existe Não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você Eu vou levar você Eu vou levar você Obrigado.